Caminhos retos E ele lhes disse Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis João, capítulo 21, versículo 6 A vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos Estabelece-se então o desequilíbrio porque ninguém enganará a divina lei E o homem sofre concursoriamente na tarefa de reparação Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria E lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores Queixam-se do destino Acusam a sabedoria criadora Gesticulam nos abismos da maldade Esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos Na escola regeneradora da Terra A posição de cada qual é o barco Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário Porque o Cristo, nesse sentimento, recomendava de modo geral aos seus discípulos Dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário Emano pela psicografia de Francisco Cândido Xavier Caminho, verdade e vida Aлоia tem como um ser Jogadinho, verdade e vida Emano pela psicografia de Francisco Cândido Xavier